A banana night A Rihanna A banana Oi Oi Tô aqui nessa preguiça Tô com vontade de dormir Tô com vontade Tô com vontade Tô com vontade Tô com vontade Nossa, tô aqui com as blanquinhas Tô com vontade Tô com vontade de dormir Essa é a cena do meu blog Vou escolher a câmera Ai meu Deus, tô com muita vontade de dormir Tô com vontade de dormir Tô com vontade de dormir Ok Oi Nossa, acho que tá me de... ... ... ... ... E aí Desculpa Vou parar aqui E ficar roxo ali Esse foi o blog Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo Ah, já me esqueci Se inscrevam no meu canal Me saem lá no vídeo Beijos, tchau